Três palestrantes que podem compartilhar algumas ideias sobre esse tema. Estamos acompanhados por Felipe Witschka, cofundador da Francisco Collaborative, Ricardo Flores, economia da economia de Francisco e Clara, e Matthew Jensen, meu colega diretor de programas da Faith Invest. E as biografias deles estarão no chat para economizar o nosso tempo um pouquinho. Lembro aos nossos participantes que podem mandar as perguntas que quiserem na sessão de perguntas e respostas a qualquer momento. Vamos começar, então, com uma apresentação de Felipe Witschka, da Francisco Collaborative. Muito obrigado. É muito bom estar aqui com todos vocês. Eu estou na Carolina do Norte, aqui nos Estados Unidos. Eu sou filho de um imigrante cubano e a minha experiência econômica veio de experiências em El Salvador e no Brasil também. Por dez anos, eu fiz uma cooperativa que ajudava igrejas a reduzir sua pegada de carbono, instalando painéis solares, e nós queríamos também construir a riqueza da nossa comunidade, escolhendo com o que a gente fazia negócios. A gente fazia isso em Washington, nos Estados Unidos. Mas a minha maior fonte de dor, quando eu lia Laudato Si, como pessoa que cresceu na igreja, veio da minha carteira de investimentos. Eu tinha o privilégio de ter uma conta de aposentadoria quando eu tinha 22 anos de idade. E eu me lembro de perguntar aos meus mentores onde eu posso investir esse dinheiro para a aposentadoria. e as pessoas não tinham muitas opções de investimentos corretos. Eu era parte de uma empresa, eu era empregada de uma empresa que queria crescer sem parar e centralizar. Isso me ajudou a pensar na análise crítica da lógica de finanças e investimentos. Eu vou oferecer para vocês um pouco da estrutura que eu e a minha cofundadora Elizabeth Gorlow tinham sobre um investimento para um planeta habitável nos últimos três anos. Nós estamos continuando construindo isso e convidamos vocês também colaborar em investimentos que ajudem a construir a Laudato Si com os nossos investimentos, compras e com a nossa vida econômica e comunitária com os outros. Finalmente, vou oferecer três passos práticos para organizações, indivíduos e para construir relacionamentos de solidariedade que sejam parte da jornada. Para mim, de estar no caminho sinadal, que caminha com pessoas das periferias e margens e que são esquecidos, especialmente nos lugares de investimento e que sofrem mais com as crises sociais e climáticas que temos. A Francesco Collaborative nasceu em 2021 como resposta à carta do Papa Francisco pedindo a economia de Francisco e Clara. E nós ouvimos a fundadora da economia Donut. E se você não tem familiaridade com esse conceito, ele ajuda a entender o que aconteceu no campo da economia e é um convite para pensar como economistas encarnados de Laudato Si, digamos assim. E tem, então, um alicerce mínimo e um teto máximo e a gente tem que trabalhar dentro desses dois limites. Em termos de investimentos, carteira de investimentos, nós, à esquerda, nós temos os investimentos tradicionais e eu gostaria de falar que nós, da Francesco Collaborative, nós nos juntamos a uma outra empresa colaborativa e nós investimos no que está aqui à nossa direita, do investimento de impacto em soluções e contribuições para os problemas sociais e ambientais. E temos também um tipo de triagem negativa, de deixar de investir em empresas, carteiras que destroem o meio ambiente e também tem uma triagem positiva naqueles fundos que investem em ESG que estão nos mercados públicos. A maior parte do nosso capital está aí, mas nós estamos focando no investimento de impacto e é sobre isso que eu quero falar daqui a pouquinho. Uma outra coisa que eu gostaria de distinguir são três coisas, especialmente quando a gente fala do aspecto prático, especialmente quando a gente fala das partes interessadas, os principais atores de investimentos, são bancos que criam esse tipo de fundos e a ideia é que vocês devem investir primeiro no impacto na missão ou em ganhar dinheiro, ou a finança é... Felipe, desculpe interromper, mas eu queria pedir que você mostrasse os seus slides como apresentação de slides, não como tela do seu computador, tá? Desculpe. Isso ajuda, Suzy? Obrigada, ajuda sim, Felipe. Então, começando da esquerda, a maior parte dos investidores católicos pensam em se alinhar com seus bispos e olhar as empresas tradicionais e evitar algumas. Esse é o tipo de investimento que nós estamos fazendo nos últimos 30 anos, mas nós não achamos que podemos estar baseados na fé e agir de acordo com a Laudato Si sem proativamente construir uma nova economia. É por isso que nós queremos revisar a lógica neoclássica que nos trouxe a um lugar de crise e substituí-la com uma lógica baseada na fé. Esse é o objetivo principal de fazer essas distinções dos investimentos de impacto. Em geral, quanto mais catalisador e mais direto, mais profundo será o seu impacto. Então, eu vou tentar traduzir isso em termos de doutrina social da igreja e na estrutura que ela oferece para isso. Nós sabemos a história dos documentos que começaram com o Heron Novaro, do Papa Leão XIII, e esse documento foi central porque ele foi lançado na era da Revolução Industrial e pensou no papel do capital. E tem tantos outros documentos que tentam nos dizer como nos engajarmos com o mundo. E o convite para todos nós é nos envolver com a Fratelli Tutti e Laudato Si, todos esses documentos com seus princípios, mas o que isso significa na prática com relação a decisões de investimento? E esse é o propósito da nossa comunidade, é traduzir justamente isso. Temos os princípios, agora como traduzi-los em investimentos? Com relação à solidariedade que nós vemos, podemos ver que é um comprometimento estrutural com o amor ao próximo. Como fundo, como é que a gente envolve outras partes interessadas, como o nosso próximo, talvez trabalhadores, clientes, fornecedores, com o trabalho e a ideia do fundo. E isso é o que encarna o nosso relacionamento. Com relação à não maximização, nós achamos que é importante entender que na nossa lógica financeira, maximizar é uma dimensão central da nossa lógica. e nós precisamos substituí-lo com o princípio da não maximização. E alguns teólogos falaram sobre a não maximização como o princípio central. E depois a subsidiariedade em que a participação deve ser crucial. Nós colocamos todos esses princípios no espectro, com as estruturas de pecado e os relacionamentos corretos em cima. É difícil de visualizar aqui na slide, mas nós vamos ver o que acontece no eixo horizontal. A gente fala sobre o que e como investir. Falando sobre a importância de ver a nossa lógica da supremacia do capital, que está na maior parte dos nossos investimentos. E hoje, eles maximizam lucros apenas e não investem nos pobres. E no eixo vertical, nós temos estruturas de pecado e relacionamentos corretos. Mas eu vou falar agora sobre como você faz isso na prática, como congregação ou comunidade. Primeiro, você precisa nomear a carteira de investimentos com algum tipo de teologia. Temos que ter convicção com relação a isso. Depois, precisamos mudar os nossos conselheiros de investimentos por pessoas que apreciam esse tipo de valores que temos. E depois, fazer novos investimentos. Eu fiz isso com uma congregação religiosa em Wisconsin, nos Estados Unidos, que fez todos esses investimentos e olhou 17 objetivos Laudato Si e pontuaram a sua carteira de investimentos de acordo com isso. Como indivíduos, nós também precisamos de novas mensalidades. Ajuda muito ter um espírito de oração para reconhecer quando nós temos medo, quando acumulamos bens para nós mesmos. Qual é a nova mensalidade de que precisamos? Um dos melhores fundos que eu encontrei e coloquei meus investimentos nessa carteira, chama-se Catch Your Impact Fund no Colorado. E eu queria, e se você estiver interessado nessa cooperativa, que é o Impacto, que trabalha com empresas de energia solar, que investem em comunidades indígenas e que estão indo muito bem em desaprender a lógica convencional. Eu vou mostrar algumas fotos de vídeos que nós fizemos para explicar um pouco de SG, educação, a necessidade de educação social, mudar de conselheiros financeiros e reunir pessoas no mundo todo. Essa reunião nós fizemos no mês passado com a irmã Laura Vicunha, que está aqui, ela é da CEAMA, de Porto Velho, no Brasil. Ela veio e falou com a gente na ONU e também com os nossos investidores de impacto em Nova Iorque, para que eles entendessem a realidade do genocídio do povo indígena caripuna e a urgência de mudarmos de caminho. Então, vou deixar vocês com essas fotos da nossa comunidade e é o convite que eu quero fazer para vocês, para encerrar, participar do nosso workshop de três horas em 1º de agosto, chamado Um Gostinho do Investimento no Futuro Habitável, e nós vamos explicar para vocês em mais detalhes aquilo que eu falei com vocês aqui. e lembrar a vocês que cada um de nós é parte do corpo de Cristo, como dito em Coríntios. Muito obrigado e eu passo agora a palavra para o próximo palestrante. Muito obrigada, Felipe, que apresentação inspiradora. Eu estou esperando que os administradores liguem o meu vídeo aqui. e talvez a gente vá diretamente... Aqui estamos. Agora dá para eu aparecer. Que grande inspiração foi a sua apresentação. Eu gostaria de dizer a todos vocês que o webinário vai estar disponível para todos. e a apresentação será enviada a todos que se inscreveram para o seminário. Eu agora vou apresentar o Ricardo Flores, que é o economista da economia de Francisco e Clara. A palavra está com você, Ricardo. Dá para me ouvir, hein? Muito bem. Muito obrigado. Olá a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a organização pelo convite para participar desse espaço. E a todos que estão por trás das telas e que possibilitam esse webinário. E também a todos vocês que estão aqui participando nesse webinário. Gostaria de agradecer ao Felipe, que falou antes de mim. Eu estou muito feliz de ouvir que ele esteve no meu país natal, El Salvador, e por estar aqui comigo. Meu nome é Ricardo, sou economista de El Salvador, sou participante da economia de Francisco e Clara, e eu coordeno a área de negócios pelos últimos três anos. eu também estou trabalhando na fundação da economia de Francisco e Clara, para a economia de Francisco e Clara, que é o próximo passo da economia de Francisco e Clara, e eu vou apresentá-la, essa economia e a campanha pela paz, que é uma campanha que é um chamado à ação, à consciência e à mudança. Vamos falar um pouco da economia de Francisco e Clara. São uns 500 economistas pelo mundo, nos atendemos ao chamado do Papa Francisco em 2019, e agora nós já somos 2 mil participantes em todo o mundo. Estamos trabalhando em diferentes áreas, estruturando diferentes aldeias, como nós chamamos, dentro da economia de Francisco. E acreditamos que esse é um processo contínuo, que não é um objetivo, é um processo que sempre vai evoluir. E esse processo inclui educação, responsabilidade, conscientização sobre a injustiça, e de tudo aquilo que nós condenamos, que é feito com a economia. Nós começamos, então, uma campanha pela paz, que foi resultado da conjunção global, que é de guerra, injustiça e violência, e o nosso principal objetivo é mudar a paisagem financeira ao mudar a mentalidade dos consumidores. Como foi disse, um dos nossos economistas, cada indivíduo pode participar disso. Nós acreditamos que podemos mudar a paisagem econômica como seres humanos, onde nós estamos trabalhando para que tenhamos uma economia que funcione melhor para nós, para gerações futuras e para o planeta. E como é que a gente faz isso? Começamos conscientizando, chamando, nós começamos com uma instituição no Reino Unido, e estamos trabalhando com outras estruturas também, e outras organizações que já trabalharam anteriormente com relação para a solidariedade e conscientização. O que é um traço comum de todas as instituições é que, de acordo com o Instituto para Pesquisa, para Estudos de Paz, é que o investimento militar, os gastos militares, de mais de 2 trilhões de dólares, mais de 2% do PIB mundial, e com menos da metade disso aí, nós podemos oferecer acesso à saúde para toda a população mundial, por exemplo. Nós estamos trabalhando com a Aliança Global para Valores Bancários, com a Banca Armada da Espanha, Barcelona, e com eles identificamos que as instituições financeiras, como bancos, corretórias de seguros, cooperativas, eles estão apoiando a indústria armamentícia, armamentista, perdão, durante os últimos anos, em níveis que nós não tínhamos visto antes, entre 2020 e 2022, mais de 900 bilhões de dólares foram destinados à guerra. O que podemos fazer? Como consumidores, nós podemos questionar, e temos que questionar nossos bancos e as nossas instituições, aquelas que usamos. E como fazemos isso? Nós preparamos uma série de cartas que podem ser usadas, que podem ser enviadas às instituições financeiras. Também trabalhamos na preparação de materiais e na coordenação desses materiais com todas essas organizações. E nós convidamos você, o consumidor, os clientes a questionar. Nós convidamos você a se conscientizar e, com isso, a agir, poder ter as ferramentas para agir, perguntar aos bancos como é que eles estão usando o nosso dinheiro, porque eles investem o nosso dinheiro. E investir em transição energética, por exemplo, em tudo que está alinhado aos nossos valores, a educação, ao trabalho, investir no trabalho com populações vulneráveis. Se eu falar com o meu banco, que é o Deutsche Bank, que é uma instituição aqui no espaço europeu que é uma das que mais investem em armas, etc., eles não mudam a sua política de investimento. eu posso falar para eles que se eu posso... que eu vou mudar o meu investimento, tirar do Deutsche Bank para uma outra instituição na Itália chamada Política Ética, que investe eticamente. E eu gostaria de compartilhar com vocês o link para a campanha Dinheiro para a Paz, caso vocês tenham... para que vocês aproveitem as nossas ideias e deem as suas ideias para nós também. Também estamos trabalhando em outras atividades, tivemos uma maratona de 12 horas, uma maratona pela paz, em que tivemos representantes de mais de 13 países, começando em Belém, na Palestina, correndo pela paz e gerando conscientização sobre esse investimento. E também temos a Fundação para a Economia de Francisco e Clara, e nós estamos desenvolvendo essa plataforma que vai permitir à nossa comunidade investir e trabalhar de maneira mais estruturada com as suas finanças. Eu agradeço novamente a vocês por estarem aqui e convido vocês a participar da nossa campanha Dinheiro pela Paz. E gostaria de encerrar minha apresentação citando duas figuras de El Salvador. Um deles é um santo e o outro está sendo beatificado. Gostaria de citar São Oscar Romero, que diz que nenhuma ordem que exige a morte de outro ser humano pode se sobrepor ao amor de Deus, a ordem de Deus que é amar. E o Padre Rutilio Grande diz que só podemos nos salvar apenas como somos, como uma espiga de milho, quando todos nós trabalhamos juntos como numa espiga por um mundo pacífico. Muito obrigada. Obrigada novamente. Foi um prazer. E se você quiser ter um espaço para falar sobre esses tópicos e como contribuir, por favor, me escrevam. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer. E agora eu vou passar para as outras partes desse webinário incrível e desejar um excelente dia a todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Ricardo. E por concluir com essas palavras proféticas desses santos que vêm de El Salvador, na verdade. Eu estou substituindo a Suzy. O meu nome é Steven Fisher. Eu trabalho para a plataforma de ação Laudato Si. Infelizmente, a Suzy, como moderadora, está tendo dificuldades técnicas, mas eu gostaria de apresentar Matthew Jensen, que é colega da Suzy na Faith Invest. É o diretor dos investimentos consistentes com a fé. Olá a todos. Eu sou Matthew Jensen. Eu sou da Faith Invest. Como já foi dito antes, na Faith Invest, nós somos um grupo que já tem cinco anos, nós nascemos de vários exemplos, eventos e atividades dos últimos 20 anos, quando se tornou evidente para nós que as instituições religiosas estavam tentando trazer seus valores aos seus ativos de investimento. E eles precisavam de ajuda para fazer isso. E a Faith Invest realmente cresceu a partir desses pedidos de ajuda. Como eu posso fazer isso? Então, digamos que você se inspirou pelos nossos dois apresentadores anteriores para entregar, integrar o valor, os valores da rotina social da igreja nos seus ativos financeiros. Como eu vou fazer isso? Quais são os passos? E foi aí que a Faith Invest foi fundada. E a Faith Invest existe também porque muitas instituições religiosas, 45% de acordo com a nossa pesquisa mais recente, não colocam nenhum dos seus valores religiosos nos seus investimentos. Então, a Faith Invest existe para convidar e incentivar esses grupos a se juntar a nós nessa jornada. Eu vou falar agora sobre a implementação. Então, você se inspirou, você quer fazer um investimento consistente com a FOPER ou você já faz isso, mas quer melhorar. Como fazê-lo? Eu diria que essa discussão é principalmente dirigida às instituições religiosas, organizações católicas que operam ativos, que herdaram ativos. muitas delas estão com muito dinheiro e esses ativos podem ser usados para expressar os valores da fé. Então, nós trabalhamos principalmente com essas instituições sobre como eles administram o seu dinheiro. O que é um investimento consistente com a fé? Tem três características principais. É intencional, é integrado e, portanto, toda a decisão que você toma está enraizada nos seus valores de investimento. E a nossa ideia é espalhar os valores da fé em todo o processo de investimento para que ele seja amplo e duradouro e que viva para sempre, não importa o que acontece com o líder, com quem se aposenta, com quem chega ao conselho. Esses são os três princípios com os quais trabalhamos. Essa página tem muita informação, mas tem muito trabalho a fazer se você quiser colocar os valores religiosos dos seus valores da fé na sua estrutura de investimentos. Nós começamos aqui no canto inferior da página. Começa com os seus valores. Você provavelmente sabe quais são os seus valores, como pessoa religiosa, como instituição religiosa. Mas sejamos claros e vamos documentar amplamente que valores você quer expressar na sua carteira de investimentos ou nos seus ativos. Tem uma segunda parte disso. Você é parte de uma organização, muita gente estará envolvida no processo decisório e na implementação das decisões. Eles precisam ser envolvidos nessa discussão, nesse processo. Então, construir consenso é algo que queremos fazer mais como organização. Depois, você chega no trabalho mais detalhado, que é documentar esses valores, documentá-los e expressá-los como organização como organização e traduzi-los em instruções de investimento. Coisas que vocês querem que os seus... As suas corretoras, seus corretores saibam e façam por você e busquem ativamente por você. E, por último, é necessário monitorar. E isso já foi falado nas discussões anteriores. Você precisa verificar o que está acontecendo na sua carteira de investimento, nos seus investimentos. Eles estão alinhados com os valores que você tem? E a última parte, que eu acho que não é valorizada o suficiente, é contar a sua história de organizações da sua religião, contar para outras pessoas, falem para eles o que você faz, como você faz, qual é a sua carteira e como você muda o mundo fazendo isso. Então, os componentes essenciais do que está acontecendo Os componentes especiais do investimento consistente com a fé são o que você precisa pensar. Porque se você não investir nessas coisas, não vai ser amplo e não vai ser duradouro. Pode ser que isso, os seus investimentos aconteçam, mas pode não durar, pode não atingir todos os ativos da sua carteira. Então, você precisa criar uma política você tem que ter orientações, diretrizes para as suas corretoras. Você tem que dizer para eles o que fazer, no que investir, no que não investir, dependendo da sua política. Precisamos ter uma estrutura de governança e temos aqui um documento inteiro sobre governança para investimentos com base na fé, nos valores de fé, para que seja duradouro o suficiente. Como eu falei no slide anterior, precisa ser duradouro. Você precisa comunicar o que você está fazendo na sua carteira de investimentos. Aqui é um slide muito detalhado. Nós temos aqui um documento sobre como você escreve uma política e diretrizes de investimentos consistentes com a fé. Está tudo no papel. Nós também temos vários estudos de casos de como organizações fizeram isso. Isso é muito detalhado, mas um trabalho importantíssimo se você quiser garantir que os seus valores estejam espalhados em todos os ativos da sua carteira. Então, encontre outros documentos e leia. E quando você lê, o que eles dizem sobre a sua organização, a organização deles, o que eles expressam como valores, isso te parece amplo e duradouro? Se sim, então faça isso. É comum, siga o exemplo das outras organizações. Tem uma tensão que vai acontecer, inevitavelmente. Digamos que você esteja no processo com os seus valores na cabeça. Você vai estar pensando na doutrina social da igreja e, como já foi falado aqui, você vai interagir com o mercado, com consultores, com gerentes de investimentos e eles vão resistir àquilo que você quer fazer com a sua carteira e vai ter que haver compensações, porque talvez você tenha que reduzir a sua taxa de retorno, e isso vai afetar o quanto você pode fazer e quão longe você pode ir. Essa dinâmica é uma das razões pelas quais a governança é tão importante. Você precisa de um grupo, um grupo diversificado, bem informado, para tomar essas decisões sobre as compensações entre os valores e alguns... a funcionamento prático do mercado. E eu mencionei isso antes. Depois de ouvir tudo isso, você pode dizer... não é surpresa nenhuma, surpresa, porque 45% das instituições religiosas não investem de acordo com a fé. Mas 55% já fazem isso e alguns deles foram muito longe nessa jornada. Nós publicamos várias pesquisas, temos uma base de dados imensa sobre... nós temos políticas e diretrizes de investimento consistente com a fé. Então, eu digo para vocês que é possível sim, tem muitas organizações fazendo isso, a Faith Invest existe para ajudar vocês a fazer isso como organização religiosa e baseada na fé. E tem bons estudos de caso. Eu peguei só um aqui, numa organização católica com a qual trabalhamos, nós começamos com alguns investimentos muito básicos do gênero, não investem em álcool e tabaco, mas eles chegamos a um portfólio totalmente consistente e toda a evolução da congregação está documentada aqui nesse estudo de caso. E, por último, eu tenho algumas citações de organizações que fizeram isso. E, a cada trimestre, nós juntamos os investidores da Faith Invest, do mundo inteiro, eles falam sobre um tema. E o próximo, no 6 de junho, é se eu quero começar um investimento na minha organização, como é que eu dou o primeiro passo de construir consenso e ter aprovação para fazer isso? Ou, se eu quero que o processo seja duradouro e mais profundo, como fazer isso? São os aspectos comportamentais nessa construção de consenso e implementação. Então, em 6 de junho, muitas instituições vão falar sobre como começaram e como é que eles continuam presentes, continuam fazendo o trabalho. E tem vários outros eventos que vão acontecer para aqueles de vocês que estão curiosos. E é isso. Muito obrigada a todos. Eu acredito. Muito obrigada, Matthew. Eu agradeço muito. Eu agradeço a todos os nossos participantes. Valorizamos a oportunidade de ouvir vocês sobre como as organizações de vocês aplicam os princípios da Laudato Si Economia. Como nós vimos, não existe uma única resposta correta, mas muitas conversas que você pode fazer com a sua organização. E eu vou usar um tempinho aqui para as perguntas e respostas aos nossos palestrantes. Recebemos excelentes perguntas aqui, mas para começar, a primeira pergunta para os nossos participantes, Ricardo, Matthew ou Felipe, qualquer um de vocês, temos uma pergunta que é como nós podemos fazer com que isso seja uma cascada que atinja toda a igreja, uma diocese, por exemplo, começando com uma paróquia, indo até a diocese toda, uma arquidiocese, ou a igreja toda. Eu posso falar sobre isso. Nos Estados Unidos, na Alemanha ou no Reino Unido, por exemplo, os bispos católicos de São Francisco, eles têm algumas diretrizes que eles promulgaram, elas estão publicadas online. por favor, leiam, eles diferem entre si, mas cada conferência de bispos católicos tem algumas diretrizes de investimento. Então, leia e veja se há alguma coisa relevante para você ou para a sua organização. Uma outra coisa que acontece, eu já vi, é que as organizações católicas deixam as suas políticas e diretrizes disponíveis online. Então, pode haver uma organização de irmãs ou outras organizações que tenham suas políticas de investimento disponíveis online e elas são usadas muitas vezes como modelo para outros que querem fazer isso. E, claro, temos uma enorme base de dados aqui conosco falando sobre como as organizações lidam com investimentos e nós podemos compartilhar isso com vocês. Obrigada. acho que é uma uma realidade tão diferente em diferentes países. Algumas dioceses e congregações não têm muitos recursos para investir. Então, eu reconheço que essa conversa pode ser muito diferente dependendo do contexto. Dito isso, a gestão financeira é muito importante e ela não tem ido bem em muitas partes. Algumas fundações como a Pórticos, elas estão querendo fazer a educação de gestão financeira mais profunda. mas o meu convite é reconhecer que todos nós somos parte de paróquias, de conselhos e ajudar, podemos ajudar a facilitar para elas os recursos e como é possível responder ao grito da terra do grito dos pobres e colocar isso alinhado com a ecologia e nós vamos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Eu acho que isso pode se espalhar e eu acho que o Ricardo, a economia de Francesco, os movimentos como Focolares, eles têm um alcance global nas suas comunidades. São movimentos maravilhosos na igreja através mesmo o movimento Laudato Si, nós temos círculos que podem se inspirar mutuamente. Então, eu acho que a rede funciona, está bem e nós estamos falando da clareza e da liderança para espalhar essa boa nova. Se eu puder acrescentar só um pouquinho a minha ideia, eu acho que o que o Felipe disse é muito importante levar em consideração o contexto em que tudo isso está se desenvolvendo. Eu acho que nós também precisamos nos lembrar que, na realidade, nós não estamos pedindo nada de especial, nós estamos pedindo apenas um senso comum, valores, no momento de investir que priorize o ser humano, não é nada do outro mundo para nós que somos religiosos. e lembrar que as finanças são a ferramenta para chegar a um objetivo ou não a um objetivo em si. se você vai para o significado da palavra economia, quer dizer tomar conta da casa comum, desse lugar que nos permite reproduzir a vida. Nesse sentido, acredito que começa com a conscientização, como o Matthew mencionou, uma conscientização geral, nos perguntar o que está sendo feito, o que estamos fazendo, e um passo adiante foi o que o Felipe falou, é exigir essa mudança. Vamos pedir que o foco esteja nos valores corretos. essa é a minha participação, eu acho. E acho que as palavras que foram ditas pelos outros palestrantes também são muito úteis para responder essa pergunta. Muito obrigado a todos por essas ideias. Temos uma outra pergunta que está perguntando sobre algumas sociedades que têm que a sociedade em geral tem um modelo econômico que é capitalista e ele predomina e que às vezes é difícil a gente ter um modelo econômico aplicável em grande escala de uma maneira que consiga conviver com esse sistema. Eu fui ao último a responder a primeira pergunta, então vou começar com essa aqui. Eu acho que é importante quando você coloca em perspectiva o sistema econômico e produtivo em que vivemos, a economia capitalista, é importante a gente entender que a maior virtude do capitalismo é a capacidade de se reinventar e se manter. Se você olhar para a história do capitalismo não é a mais longa, é uma das mais curtas e nós estamos vivendo nela e é fácil, é mais fácil hoje em dia a gente acreditar que o mundo vai acabar do que o capitalismo vai acabar de tão forte que ele ficou. E o nosso sistema que prioriza a geração de dinheiro e que concentra dinheiro, eu acho que com isso em mente podemos ser parte da solução a partir de dentro. Nós podemos mudar nossos pontos de vista, mudar as maneiras como concebemos a própria economia. Na economia de Francisco e Clara temos um projeto incrível chamado Mission Amboseli, que é uma promissão amboseli que é numa comunidade no Quênia e nos abriu os olhos porque mostra que o capitalismo não é o único sistema que existe em comunidades no Brasil, Argentina, México e até na Europa nós podemos ver modelos de solidariedade que priorizam o bem comum, os direitos humanos, o acesso aos direitos humanos. Eu acho que ao mudar as nossas perspectivas e a maneira como vemos as coisas e fazemos as coisas é o primeiro passo para mudar o paradigma e pressionar pela mudança desse paradigma. A soma de esforços, nós dizemos na economia de Francisco e Clara é que a soma desses esforços é que vai gerar a mudança. Eu gostaria apenas de compartilhar uma citação linda que eu vi no chat e eu gostaria que vocês compartilhassem com todo mundo essa pessoa escreveu a solução está no bolso de cada pessoa. Se você compra destruição, você vai ter destruição. Se você compra futuro, você vai ter futuro. Lindo. Lindo. A pessoa colocou de uma maneira linda. Muito obrigado por dar destaque a essas lindas palavras do nosso público. Acho que temos tempo para uma pergunta a mais e essa aqui é para você, Matthew, direto para você. Você tem alguma experiência lidando com a doutrina social da igreja e valores de fé com empresas que querem fazer a mudança mas não são católicas em si. Interessante, a Faith Invest trabalha principalmente com organizações religiosas e nós podemos ter uma fundação familiar, por exemplo, que tenha vindo de uma família católica, por exemplo, mas hoje em dia nós trabalhamos apenas com organizações religiosas católicas ou outras tradições no mundo inteiro também. Nós estamos presentes no mundo todo, instituições nos Estados Unidos, Europa, Ásia, tem muitos diferentes aspectos das religiões e da fé e um dos aspectos mais interessantes do nosso trabalho é que nós juntamos pessoas de diferentes origens religiosas e práticas e culturas e elas se escutam umas às outras, tem muitas coisas em comum e muitas diferenças e isso ajuda todo mundo a aprender sobre o que está sendo feito com relação ao investimento baseado nos valores religiosos. Obrigado, Matthew, e a todos os participantes, aos nossos palestrantes e aos que participaram da sessão de perguntas e respostas. Às vezes é até difícil saber como começar com todas essas perguntas, mas vocês responderam a todas. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de usar alguns minutinhos para falar em nome da nossa querida Suzy sobre um curso de finanças fiéis ou finanças religiosas do nosso parceiro Faith Invest. Se você estiver interessado nisso, se for parte do seu plano Laudato Si, você pode fazer o curso da Faith Invest chamado Faithful Finance. Esse curso tem quatro módulos, cada um em uma semana, são quatro semanas, e você vai aprender mais sobre investimentos baseados nos valores da fé. A Faith Invest vai falar dos princípios fundamentais de investir com base nos princípios de valores da fé, sobre as estratégias para fazer isso, e o próximo curso vai ser no outono do Hemisfério Norte, e você pode se inscrever, especialmente estando no Reino Unido. Eu diria que não é só no Reino Unido, mas se você ouviu a minha apresentação, se você está interessado, ou confuso, ou se achou que é muita informação, você pode falar comigo diretamente também. Obrigada por esclarecer, Matthew. E eu diria que para todos que vocês são participantes da plataforma de ação Laudato Si, então, por favor, façam o seu plano, ou inscrevam-se na plataforma, visite o nosso site, Laudato Si Action Platform .org. Depois, coloque as suas, publique as suas reflexões para criar o seu plano Laudato Si. E convide a todos os outros a se juntar a você nessa jornada. se você teve um evento ou história de sucesso recente, seja grande ou pequeno, por favor, mande para nós. Novamente, o endereço é laudato si action platform .org. e vocês vão encontrar a tradução no site em português. E a Faith Invest tem um curso chamado Vivendo Laudato Si, que tem muitas informações sobre como você pode seguir a sua própria jornada de ecologia econômica e o endereço deles é faithinvest.org. Ao encerrar, muito obrigado a todos que estão aqui conectados do mundo inteiro, aos que estão por trás das telas, aos intérpretes, aos técnicos, queremos ver vocês novamente no dia 22 de maio, que será uma oportunidade de ouvir a história de mulheres e homens, especialmente mulheres que estão respondendo aos desastres climáticos, respondendo a crises das mais diversas, como mineração, trabalho com indígenas, e nós temos também no dia 6 de junho um outro webinário, então, fique ligado para as nossas informações sobre os próximos webinários. E antes de me despedir de vocês, eu gostaria de concluir com uma oração. Convido todos, então, a respirar profundamente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Criador de tudo o que é bom e nutritivo, ao concluirmos o nosso encontro de hoje, nós te oferecemos a nossa gratidão pelo conhecimento partilhado e pela comunhão desfrutada. Obrigado pelos insights obtidos e pela inspiração despertada em cada um de nós. Pedimos a Tua bênção para todos os que participaram e contribuíram para esta conversa. Que as sementes de compreensão plantadas aqui floresçam em ações que honrem e protejam a Tua criação. Guia-nos em nossa jornada rumo à justiça ecológica e administração econômica para que possamos ser instrumentos da Tua paz e guardiães do mundo que nos confiaste. Dá-nos coragem, Senhor, para continuar esse trabalho vital com compromisso e esperança renovados para que juntos possamos criar um futuro que reflita o Teu amor por toda a criação. Até nos encontrarmos novamente, mantém-nos seguros em Tua graça e firmes em nossa decisão de agir com justiça e viver de forma sustentável. Em Teu santo nome pedimos. Amém. Obrigada a todos. Fiquem bem.